Se suas palavras forem ásperas e duras, se em todas as criaturas você descobrir um adversário, a vida se tornará uma tortura. No entanto, repare que a Terra é uma escola sagrada. E você poderá ser feliz, se conseguir ver em todos a boa vontade que os anima. Atraia para sua convivência amigos devotados, por meio de suas palavras, mas sobretudo de seus pensamentos voltados sempre para o amor e o serviço do próximo.